Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, tem as informações sobre a gravação privada, a análise do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Você já recebe a análise do seu caso de um dia para o outro. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim, Olá, André, tudo bem? Tudo. Gosto muito dos seus vídeos e gostaria de pedir sua ajuda sem ser identificada. Jamais, meu anjo. Meu caso é o seguinte, eu e o meu ex-namorado, há cerca de dois anos, terminamos no começo de novembro de 2017, pacificamente, e decidimos ser amigos. Mas não estava dando muito certo essa amizade, porque ambos ainda se amam e então resolvemos continuar ficando. Nosso relacionamento também começou em meio a uma amizade colorida entre melhores amigos. Uma semana ficando e ele estava já querendo voltar, mas eu não me sentia preparada. Acabei ficando com outro. Coisa de uns dias, sabe? E o meu ex soube. É. Aí é complicado, né, minha querida, porque assim, ó, vocês estavam ficando e ele estava querendo voltar. Aí, nesse momento, você ficou com outra pessoa. É óbvio que vai dar uma abalada, porque assim, já, porque tem um histórico, né, gente? Se eles só fossem ficantes, a gente começou a ficar agora e aí eu fico com outra pessoa, ainda assim abala. Por mais que a gente seja, né, por mais que teoricamente a gente saiba, não, mas a gente só estava ficando. Não posso exigir nada da pessoa. Mas que a gente sente, a gente sente. Só que como tem esse histórico, como vocês já namoraram e aí deixaram de ser namorados, tentaram ser amigos, mas continuaram ficando, é como se aquele vínculo do namoro não tivesse sido rompido. Então, abala sim. Tá? Não adianta falar que não. Ah, mas a gente só estava ficando. É, mas esse, com esse histórico, o peso é outro. Com isso, ele se magoou e foi quando achou melhor não voltarmos naquele momento mesmo. Mas mesmo assim, continuávamos ficando. Aí, ó, falei, não adianta, mexe. Em abril desse ano, me decidi por completo que gostaria de voltar com ele. Porém, sempre que toco nesse assunto, ele diz que quer voltar, mas está confuso no momento. Tanto em relação a essa mágoa de eu ter ficado com outro, da mãe dele falar que se voltarmos não vai dar certo e a rotina dele ser bem corrida. Então, a mãe tá lá buzinando também, né, tipo, vai, não vai dar certo vocês voltarem, não. Ok. Já sei que quando ele se decidir, ele irá me avisar e que não posso ficar esperando essa decisão. Mas todo santo dia ele me chama no WhatsApp perguntando como eu estou, falando que tem medo de me perder e que me ama. Também amo ele e eu falo isso a ele, mas não sei como reagir corretamente a essas mensagens. Não sei se devo continuar ficando com ele e nem sei se eu devo marcar presença na vida dele até ele se decidir. Ou se é melhor sumir da vida dele para que ele venha atrás porque irá sentir minha falta. Igual muitas pessoas me falam. É, meu bem, o povo é cheio de dar esse conselho, né? Só que o povo se esquece, assim, as pessoas usam esse conselho aqui como se ele fosse uma regra. Não, some da vida dele porque assim ele vai sentir sua falta e ele vem atrás. Isso é batata, as pessoas falam. As pessoas falam isso, de fato, como se fosse uma regra. Então, quer dizer, sabe, é como se fosse uma coisa, assim, pronta mesmo. Tipo, faz isso aqui que vai dar esse resultado aqui. E as pessoas desconsideram que cada situação é uma, cada contexto é um, cada casal tem uma história, um histórico. E que dependendo desse histórico e da história que está acontecendo nesse momento, então esse contexto que eles estão vivendo, talvez isso aqui seja muito negativo. Esse lance de sumir seja muito negativo. Porque dependendo do que está acontecendo, era muito mais produtivo eu sentar para, de fato, conversar com a pessoa ao invés de sumir. Era muito mais produtivo eu, né? Me fazer presente do que me fazer ausente. Por isso que a gente tome cuidado com essas regras que o povo coloca ou coisas que você viu, né? Tem até alguns especialistas no YouTube ensinando essas regras aqui, né? Então, aí fica ruim mesmo. Por favor, me ajude, ainda quero voltar com ele, tenho esperanças dele dar esse passo. Então, olha, minha querida, aqui a questão é a seguinte, não sei como reagir corretamente a essas mensagens, não sei se devo continuar ficando com ele. Eu não acredito que você deva continuar ficando com ele, certo? E aqui não é uma questão de seguir regras. Ah, então, porque aí eu vou parar de ficar com ele, porque assim ele vai sentir minha falta, então parece que eu estou mexendo peças num tabuleiro. Não é isso. A questão é a seguinte, eu continuar ficando com ele, o que que isso produz em mim? Mais expectativa? Eu fico imaginando que amanhã, então, ele vai se decidir por mim? Enquanto nós estamos nessa, cada um pode ficar com qualquer outra pessoa? Essas coisas estão claras para vocês, entendeu? Ou você também evita conversar esse tipo de coisa com ele, fazer esse tipo de pergunta? Por exemplo, então, mas nesse tempo, se você quiser ficar com alguém, você pode? Se eu quiser ficar com alguém, eu posso? É isso? A gente só vai ficar desse jeito mesmo? Talvez você tenha medo de fazer essa pergunta, porque é meio que óbvio que vai vir o seguinte, É, lógico, quando a gente estava só ficando, você ficou com outra pessoa, então talvez você tenha medo de fazer essa pergunta, porque você sabe que ele vai usar esse argumento, e não deixa de ter razão. Então, às vezes, a gente, sabe, não bate de frente, porque a gente já sabe o que vai vir. Só que aí isso nos deixa nessa indecisão absurda. Eu acho que isso faz muito mal para a gente, quando a gente fica nessa de não saber direito. Então, ou a gente senta e conversa, sabe, maduramente, mas tem uma conversa muito boa mesmo, porque se for continuar desse jeito, ah, mas no WhatsApp ele fala que me ama, eu também falo que amo ele. Tá? E no dia a dia? E quando a gente se encontra? É, porque vocês continuam ficando. Então, quer dizer, vocês continuam se encontrando. Nesses momentos, o que acontece? A gente só se encontra, transa, se pega, não toca nesses assuntos, não fala sobre isso, depois a gente vai falar uma ou outra coisinha jogada no WhatsApp. Eu acho complicado. Até porque comunicação do WhatsApp pode dar um grosope danado, pode dar uma confusão danada. Fala uma coisa, outro entendeu outra totalmente diferente. Se na conversa, né, tete a tete, já acontece esses desentendimentos, eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, imagine quando se escreve, é complicado. Então, eu sou adepto sempre da conversa franquíssima, mas super franca, onde eu jogo a real mesmo. Eu falo o que eu tô pensando, porque é isso que acontece também. Quando eu quero voltar com a pessoa, a gente tem medo de expor o que de fato a gente pensa. Ai, que aí a pessoa vai se afastar, ai, porque não sei o quê. Então, eu fico cheio de dengo. Eu relevo coisas. Eu não falo que de fato tá engasgado, que eu percebo que eu deveria falar. E isso é ruim, viu? Porque aí volta, né? Vamos supor, acontece então de voltar, assume o namoro. Essas coisas que ficaram entaladas, que não foram faladas, uma hora elas vão voltar. Uma hora elas voltam. E aí acaba gerando briga. É por isso que eu prefiro. Ou a gente senta e já fala tudo o que tem que falar, porque se for pra voltar, volta, mas já sabendo que pelo menos já tá tudo resolvido, a gente já acertou as coisas aqui. Eu tenho que falar pra ele o que eu penso e ele tem que falar pra mim. Ele tem que desembuchar. Porque talvez tem um monte de coisa entalada nele também. Sobre esse assunto de você ter ficado com outra pessoa. E ele também, por ter sentimento ainda, acaba não falando. Então fica com esse medo. Talvez esses receios e esses medos, ele fale com a mãe. Por isso que a mãe fica falando pra ele, ah, não vai dar certo vocês voltarem, não. Não vai dar certo. Porque às vezes é isso que acontece. Então olha quanta coisa que às vezes acontece, hein, gente? Acontece, hein? E aí as próprias pessoas que estão envolvidas mesmo não debatem sobre isso, não falam sobre isso claramente. Clareza. Fundamental e necessário. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha aí, compartilha com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui. Fico aqui.